O espírito dessa noite é realmente trazer a presença do Jacal Gorender, da família maravilhosa que ele criou, de Alina e Etel, que também é uma lutadora no campo da saúde pública, e trazer o debate das obras, porque, de verdade, ele nunca fez uma obra para o meio acadêmico. Ele lutou no meio acadêmico também, com categorias, com análises consistentes, mas o objetivo do Gorender era sempre chegar no povo, na organização popular, na luta política. E o nosso objetivo é que, com a contribuição do Sérgio Sister, do Flávio Jorge, do Alípio e da Etel, a gente possa conhecer um pouco mais da alma do Jacó e da obra dele, naquilo que nos interessa muito hoje, que é a retomada da luta e organização da classe trabalhadora. Então, nós vamos convidar o Alípio, que é organizador da mesa, por favor. A Etel, que hoje está acompanhada da Emília, que é grande companheira também, e hoje e sempre, né? E o Sérgio Sister, que é o companheiro do Jacó, de luta, e o Flávio Jorge. Boa noite a todas e a todos. Aqui estamos. É quase uma ironia da história que o relançamento da escravidão reabilitada se dê nesse momento que se discute a PEC 241. Porque é a própria reabilitação da escravidão. Não poderia deixar de... Alô, alô. Está ótimo. Se o Jacó estivesse vivo, ele estaria indignado e pensando e escrevendo sobre isso. A maioria das pessoas aqui, a gente se conhece até por RG, CPF, sabe tudo um do outro. Mas se cair, diz que não conhecem. A Cecília tinha me pedido que eu escrevesse um poema para o Jacó Goreme. Eu não consegui. Não pensei, pensei, pensei. Um dia eu farei isso. O problema é que... Alguns de vocês que já me viram falando sobre o Jacó em outras situações, é que o Jacó Gorender é uma totalidade tão grande na vida da gente que você não sabe por onde começar. Nunca. Existe a obra teórica dele, os livros todos, as reflexões todas, de grande importância para o país. Acontece que com a mediocrização da esquerda, cuja juventude passou a ser formada para fazer caixa 2 e outras coisas do gênero, em vez de pensar a teoria da Revolução Brasileira, os cursos eram de triangulação, deviam ser coisas assim. Nós perdemos muito algumas discussões que precisavam ser feitas. E que se hoje em dia são feitas, são em círculos muito restritos. As próprias organizações de esquerda e partidos de esquerda não têm feito isso. O livro do Jacó, principalmente o escravismo colonial, ele nos leva para uma discussão que voltará em algum momento, de outro jeito, mas voltará, a resolver o problema que foi um problema sério dos anos 50 e 60 no Brasil e 70, que era o problema da Revolução com etapa ou diretamente socialista. Por que eu estou dizendo isso? Porque no momento em que ele consegue entender o desenvolvimento do escravismo colonial, do jeito que ele expõe no livro, não se coloca mais a discussão se nós éramos um país ainda medieval ou semifeudal, não se coloca mais isso, depois do escravismo colonial. Se haveria uma etapa antes do socialismo, não haveria essa etapa. Mas, como essa discussão se coloca mais um mapa, a gente não percebe a importância concreta e prática do livro em muitas coisas. Não é somente uma coisa de ilustrado para desvendar um mistério que não tenha uma função concreta no desenvolvimento das coisas. Isso daí é uma coisa fundamental para se ler o escravismo colonial. Para a nossa geração, minha, do CISTER, a gente sabe os inguiços que esse assunto de etapa ou não etapa deu. Que também tem um outro problema dentro disso. A revolução é sempre a revolução possível. Não existe uma revolução de um modelo só. É uma revolução com objetivos socialistas, sim, mas com a aliança de setores sociais e classes, possível em cada formação social e dentro do contexto internacional. Pensar de outro jeito é tolice. O concreto é o concreto e acabou. Agora, o livro do Jacob nos ajuda a desvendar qual foi a dinâmica da sociedade, da formação histórica brasileira. Isso é uma obra que será eternamente importante para nós que trabalhamos com as mudanças do país. Eu acho que ele deu à sociedade brasileira um baita presente, principalmente os que querem mudar o mundo e mudar o Brasil. Outra coisa que eu queria falar aqui é sobre a frase que está no cartaz, que eu uso como epígrafe do meu filme também, que eu acho fantástica. E tem a ver exatamente com o... com essa história de tem... tem etapa, não tem etapa, como que é, como que não é. Por quê? Essa frase, quem registrou fui eu. Não existe nenhum livro dele. Na discussão do programa da candidatura Lula pelo PT, na primeira vez que ele foi candidato, quando ele disputou com o Collor, houve uma tensão imensa em torno de posições. Alguns companheiros viam com o discurso ultra-radicalizado de um revolucionarismo que nunca sustentaram. Nem quando foram presos por motivo político. Nem quando foram presos agora. E um desses companheiros começou a tentar tripudiar em cima da cabeça de todos os que lá estavam querendo semir-se revolução. Devia ser isso, porque não outra coisa. Aí ele virou para esse companheiro e disse, olha, fulano, num país como o nosso, como o Brasil, até mesmo para fazermos algumas reformas, temos que ser muito revolucionários. revolucionários. E temos mesmo. Não bastasse o que aconteceu em 64, que era apenas um programa de reformas dentro do capitalismo. Temos agora, hoje, o que estamos vivendo. O golpe que foi dado e que está em fase de consolidação e que é muito grave a nossa situação frente a isso. É gravíssimo. É gravíssimo porque nós não estamos conseguindo responder nada. Muitas vezes não se consegue nem colocar qual é o problema exato, além do golpe. E eu não estou responsabilizando o A ou o B por causa disso, há toda uma história. Não vim aqui discutir isso. Eu só estou dizendo que a coisa é muito, muito, muito grave. Porque isso está dentro de um quadro internacional onde uma terceira guerra internacional é possível. Não está dada, mas é possível. A crise é internacional. Os arranca-rabo dos Estados Unidos com a Rússia e a China não tão fáceis e deles com os Estados Unidos. E mais, ela tem uma diferença da Segunda Guerra. Se a Segunda Guerra nós podíamos e devíamos, eu não tinha idade para isso, mas se podíamos e devíamos nos engajar na defesa do primeiro país socialista, que era a União Soviética, hoje nós não temos, não vamos nos engajar em nada. Eu acho que se a gente tem juízo, desde já nós teríamos que começar uma campanha pela paz internacional. A guerra não nos interessa de jeito nenhum. A guerra é o momento que filhos de trabalhadores de um país matam filhos de trabalhadores de outro país para garantir interesses do grande capital. Interesse de mercado, de território, disso e daquilo. eu, embora eu seja um cara que defende a violência justa e legítima, que é a violência de todo o dominado contra seu tirano, e aqui eu quero repetir uma frase belíssima do Luiz Gama, que é todo escravo que matar o seu senhor em qualquer circunstância, ele o fará em legítima defesa. Entende? Mas isso é luta de classes, não é guerra interimperialista. É outra coisa. É a libertação do homem. não é a sujeição de outros lotes de homens. Eu, nessa questão internacional da paz, eu sou radicalmente militante pela paz internacional. Queria deixar isso aqui registrado. E vamos começar a nossa falação na mesa. Antes de passar a palavra, eu quero dizer também que se costuma dizer que todo grande homem tem atrás de si uma grande mulher. No caso do Jacob e dos verdadeiros grandes homens, não é assim. Ele tinha ao seu lado uma grande mulher. Que é a idealina que nós fizemos questão de colocar aqui. Uma grande lutadora, uma companheira de primeira ordem, e todos sabem que o Jacob fez um curso importante na cadeia para nós que estávamos na mesma cela. Mas para ele fazer isso, quem articulava aqui fora a busca dos livros, a pesquisa, o conseguia, de certo, era a idealina. Sem a ação da ideia, não tinha o curso. além do que pessoalmente eu sempre fui uma pessoa muito encantado com ela. Inclusive o humor dela, que era fantástico. Alguns amigos nossos brincavam dizendo que ela era o fradinho do Jacob. O fradinho do Enfio e o pequenininho do Jacob. E era. Entendeu? Vou contar uma história porque é pública, está em uma publicação da editora aqui, da Teoria e Debate. Nós fomos fazer uma entrevista com a idealina para aquela sessão Memórias que existia na Teoria e Debate. E eu, claro que eu fui junto. e lá pela... Aí o seu Jacob sentou na sala. Eu digo, Jacob, hoje a estrela não é você, é a Idê. Você pode ficar aí, mas fica quietinho. Aí, ele era muito engraçado além do... Aí a... Fomos fazendo a entrevista num determinado momento. Ela disse assim, não sei por que cabia na conversa. Ela disse assim, ah, sabe essa história da briga do Jacob com o Prestes? que um não pode ouvir falar do outro, que o Pedro odeia também o Jacob? Eu digo assim, meu filho, a divergência é menor. O problema é que o Prestes estava criando o Jacob, servando o Jacob para casar com a Anitta Leocádia. Só que eu estava em Moscou e atravessei o caminho. Eu digo, parabéns, idealina. Todo apoio. Bom, então, Flávio, por favor. Alô? Tá. Eu não tenho a formação acadêmica, embora tenha estudado na PUC-SP, posso falar por que mais na frente, mais o conhecimento com o meu com o Jacob é um pouco o conhecimento que eu tive com ele na luta. Em relação ao livro Escravismo Colonial, o Rogério já falou um pouco desse livro aqui, mas eu fui diretor da Fundação Perseu Abramo por oito anos. Eu cuidava da parte administrativa e financeira, cuidei da parte administrativa e financeira nesse período todo e em um determinado momento da vida da Fundação eu fui meio um diretor coringa. O diretor coringa é aquele que joga em todas as posições, por vários fatores e eu cuidei num período da comunicação da Fundação Perseu Abramo sem ser um cara da comunicação e cuidei também da editora sem também ser um cara de editora. E aí quando o Rogério me procurou a gente sempre tinha uma prática que era de discutir na diretoria os principais títulos que a gente iria publicar e em toda a diretoria acho que vocês passam por aqui tem o tal do orçamento e o orçamento tem suas prioridades. E quando a gente conversou eu e o Rogério sobre a possibilidade de editar esse livro eu peguei Rogério não posso falar o termo mas deixa de lado o orçamento e vamos vamos publicar esse livro que é uma oportunidade única para uma editora como a nossa. E foi acertado eu acho que uma das boas coisas eu não gosto de falar a palavra legado que virou uma palavra da moda uma das boas coisas que a gente fez na fundação Rogério foi que eu fiz como diretor que nós fizemos juntos foi ter publicado esse livro eu vou tentar dizer em breves palavras que eu não sou um grande estudioso assim de Gorender não eu li algumas coisas dele mas vou explicar porque que essa da importância que esse livro tem para a gente primeiro lugar assim bem rapidamente nós participamos eu participei esse final de semana de uma reunião organizada por várias fundações entre elas a Fundação Perseu Abramo e alguns centros de estudo sobre um com um grupo de quase 200 pessoas desde gente da academia gente de militante movimentos sociais alguns de ONGs mas um público bem mesclado que se reuniu para discutir uma produção que a gente está tentando fazer que se chama Projeto para o Brasil e nesse debate foi muito interessante acho que depois a gente precisa divulgar mais um momento e a preocupação desse grupo é que mesmo hoje é um momento de enfrentamento ao golpe mas o enfrentamento ao golpe você não faz só a mobilização de rua é fundamental mas o enfrentamento ao golpe ele se dá também a partir das nossas ideias que esse é um dos maiores problemas da esquerda brasileira que ela deixou de lado suas ideias então esses dois dias foram centrados nesse debate e no primeiro dia a gente montou uma mesa onde foram os expositores nas suas falas tentaram colocar em debate quais são os paradigmas de um debate de um projeto para o Brasil e as referências quase que todas elas foram referências de fora daqui do Brasil é interessante você vai discutir um projeto para o Brasil com exceção do BOF que é um dos caras dos paradigmas a literatura apresentada para discutir um projeto para o Brasil são referências quase todas internacionais não estou deixando de lado a importância dessa relação também e a noite foi na escola nacional Florestan Fernandes a noite na hora da cervejinha da cachaça a gente conversou um pouco sobre algumas pessoas aqui do Brasil que são referências fundamentais para a gente debater um projeto para o Brasil e essa obra do Gorender tem esse significado quem quer pensar um projeto do Brasil se não lê Gorender não está discutindo coisas concretas não está discutindo um projeto para o Brasil tem mais gente que a gente precisa ler para debater um projeto para o Brasil para refazer um projeto para o Brasil mas eu julgo que Gorender é fundamental e essa obra do Gorender o Alip falou rapidamente explica o porquê da importância e do orgulho que eu tenho Rogério de ter participado como diretor da publicação desse livro são coisas boas que a gente faz na vida que a gente deve valorizar mas eu queria falar um pouco da importância do Jacob para nós militantes do movimento negro eu sou da geração que está entrando nos 60 anos a geração que fez a luta contra a ditadura e eu sou de uma cidade aqui do interior de São Paulo já fiz essa fala em alguns lugares mas sempre refaço essa fala eu sou de uma cidadezinha aqui de 600 quilômetros aqui de São Paulo chamada Paraguaçu Paulista eu vim para cá para São Paulo vim para estudar e trabalhar porque lá não tinha isso e tive a sorte de chegar aqui em São Paulo no momento de ascenso de reerguimento da luta política no Brasil eu entrei na PUC em 1974 um jovem que nunca tinha tudo contato com nada tinha tido conheci um povo em Paraguaçu que tinha participado da luta armada que sumiu por um determinado tempo então você perguntar para onde foi parar esse pessoal a relação com a luta armada na cidade de 15 mil você conhece todo mundo então se um cara some da cidade a cidade inteira fica sabendo e perguntando por que esse cara sumiu então a minha relação com a luta armada e com a esquerda brasileira começou aí aí eu entrei na PUC de cara eu participei da recepção de calor a PUC estava no momento de redemocratização também da PUC era um primeiro trote não violento e eu participei de uma peça de teatro e na sequência me engajei com esse grupo de teatro e foi muito interessante que ali eu comecei a ter contato com a esquerda brasileira eu logo de cara entrei de cabeça num grupo clandestino que atuava na universidade que se chamava Liga Operária esse grupo Liga Operária mas na frente virou Convergência Socialista depois e hoje isso que existe aí que se chama PSTU mas foi uma experiência muito significativa porque ali dentro também dessa Liga Operária existia alguns militantes que estavam vindo do exílio e entre eles tinha alguns que já tinham tido contato com o movimento negro lá fora do Brasil e começaram a discutir conosco aquela molecada que estava querendo aprender tudo o que era movimento negro e era importante que nós reorganizássemos o movimento negro brasileiro eu entrei no movimento estudantil participei do centro acadêmico Leão XIII da PUC quem conhece a PUC na sequência eu participei da disputa do primeiro DCE da PUC até que eu conheci um cara chamado Astro Gil de um jornalista que hoje está hoje ele é jornalista na época ele era das ciências sociais que chegou para mim um dia a gente tomou uma cerveja e falou assim Flavinho esquece essa história de movimento estudantil que isso é coisa de branco eu ouvi o Astro e como o Astro era um cara tão convincente eu acabei me convencendo que eu tinha que me meter na reorganização do movimento negro junto com o que estava acontecendo na época o movimento de mulheres o movimento do custo de vida as lutas do ABC etc foi assim que eu me meti na esquerda brasileira e que eu me meti também no movimento negro e foi muito interessante que mais para frente já existiu o Instituto Cajamar que não sei se alguns devem ter passado por lá que era um centro como é hoje a Escola Nacional Florestan Fernandes que formou praticamente toda a esquerda brasileira que viveu aquele momento e no ano de 1989 o Cajamar nos convidou para organizar um curso era um curso de uma semana hoje a Escola Nacional faz de um mês três meses mas a gente fez um curso de uma semana que reuniu todas as lideranças emergentes do movimento negro naquele momento e durante uma semana entre os palestristas o pessoal que dava o curso estava o Jacó a nossa geração depois eu vou dizer porque a nossa geração teve esse privilégio conviveu com Gorender Florestan Fernandes Ziane Clóvis Moura você não precisava nem ler você conversava com o cara o cara já te passava tudo o que você tinha que fazer aquilo que ele estava estudando e o Gorender passou uma tarde conosco quase foi um dia inteiro discutindo conosco o significado da luta abolicionista e da luta dos escravizados contra a escravidão aqui no Brasil a importância que isso tinha na reconstrução do movimento negro da gente entender isso e foi muito interessante eu fiquei impactado com aquela conversa que a gente teve durante um dia com o Jacó Gorender e logo na sequência nós estávamos saindo de um processo que foi muito importante no movimento negro que foi o centenário da abolição no Brasil o presidente da época acho que era Sarney em 1988 ele queria comemorar o centenário da abolição e nós do movimento negro dissemos não não tinha nada que comemorar porque a abolição não tinha significado nenhum para nós a importância a gente já estava colocando na rua o dia 20 de novembro como uma contraposição ao 13 de maio e o Jacó conversou conosco sobre o equívoco nosso bem assim que nós tínhamos de menosprezar a luta abolicionista no Brasil esse livro dele aqui prova da sequência depois mas ele entendia que a nossa posicionamento era uma questão ideológica frente àquele momento que a gente estava vivendo e ele falou vocês estão corretos Sarney falou quem era o Sarney e vocês tem que se contrapor a essa figura claro são uma pessoa de fino trato fui bem educado pela dona Lídia e o senhor Francisco mas foi mas foi muito mas foi um debate assim franco ele era muito sincero assim é tu pode falar muito o que ele pensava ele falava ele falou vocês estão equivocados mas vou entender que vocês nesse momento estão certo aí na sequência ele lançou aqui tem uma eu perguntei até não sei que edição é essa em 1990 eu recebo um convite dele ligando pra gente eu quero que essas meninas que estiveram conosco no Cajamar conheçam esse livro que eu estou lançando e eu fui nesse lançamento foi até que ele fez uma dedicatória 7 de novembro de 1990 foi ali que eu li a primeira vez o Jacó e vou explicar porque que ele é importante e bem rapidamente a gente está com pouco tempo e tem essa chuva aí fora o movimento negro brasileiro é um movimento de esquerda pela sua própria origem a gente nasceu lutando contra a ditadura militar era muito difícil a gente não ser de esquerda além de sermos negros e negras e saber o que é a repressão na luta de anistia contra a anistia nós tentamos discutimos com os comitês de anistia que a tortura não era uma questão só daqueles que estavam sendo torturados a tortura era uma coisa que já existia na sociedade brasileira desde a escravidão e que nós negros e negras no Brasil eram as principais vítimas dessa tortura só é um exemplo de como a gente foi se nascendo e se tornando de esquerda nós recebemos algumas influências internacionais que são significativas para a gente eu vou falar de uma maneira bem rápida uma delas é o movimento de direitos civis nos Estados Unidos Angela Davis Panteras Negras Malcolm X Martin Luther King isso nos influenciou muito a minha geração influencia o movimento negro até hoje nós também tivemos acesso aos movimentos de libertação dos países africanos que nos anos 70 lutaram contra o colonialismo e tivemos contato físico com alguns que passaram aqui pelo Brasil então eles também nos influenciaram muito tivemos também contato com autores que introduziram o debate de negritude no Brasil que é o pessoal lá da França na década de 30 a Mercésaire e outros lá que também introduziram esse debate aqui entre nós e essa foi a influência da luta socialista aqui no Brasil com quem nós tivemos contato e como eu estou como eu disse de forma bem rápida foi fundamental esse contato vivo que a geração nossa além dessas influências internacionais com esse contato vivo que nós tivemos com esses intelectuais que nos ajudaram muito a pensar e aí que entra o Gorender na nossa vida eu acho que o Gorender tinha um dado você pode falar mais que eu e quem conheceu ele ele tinha dois tipos de discussão e isso aparece na obra dele principalmente nesse livro que é Escrevidão Reabilitada ele dialogava com a academia mas com a academia ele era muito duro e crítico você leu os livros deles esses dois livros eu só li dois esse aqui e esse aqui para ser franco e o combate nas trevas também eu li para entender vocês que eu não entendia muito então precisava saber porque ninguém falava ninguém até hoje ninguém explica o que porquê daquilo tudo e o Gorender foi fundamental para a gente entender também então eu li esses três livros do Gorender mas eu estava falando com os intelectuais ele era muito duro e crítico e conosco os militantes ele era de uma paciência às vezes ele falava um monte de bobagem ele ficava impávido e depois pacientemente ia desconstruindo aquelas bobagens que a gente estava falando o Florestan também era assim o Florestan também era um pouco assim o Florestan eu participei um pouco uma vez de uma das primeiras campanhas dele eu fui com ele discutir uma dobrada com ele de um dos nossos candidatos e eu fui com aquela mitida o que a gente faz com a gente é muito mitido muito prepotente eu vou discutir o programa do candidato na dobrada com o Florestan aí falei falei uns 15, 10 minutos ele me ouviu depois desmontou tudo aquilo que ele estava falando e o Gorendi também fazia muito isso então ele era duro e crítico com a academia o debate dele com o povo da USP o debate dele com o povo da Unicamp e mesmo aqueles brasilianistas é muito duro ele defendia muito duramente suas ideias e muito crítico com aqueles que ele não concordava de uma forma muito fraterna e conosco muito paciente aí ele falou para mim ler esse livro eu li esse livro assim embora eu acho que o movimento negro ainda esteja correto em colocar o 20 de novembro como principal data nossa mas eu queria de forma bem rápida só tem o nesse escravidão reabilitada tem um um capítulo que é o capítulo 9 que ele chama de a revolução a revolução abolicionista assim e é não vou ler aqui não mas acho que é esse 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 capítulo para quem tiver interesse em ler é é fundamental que ele funda ele 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 desmonta o argumento nosso é de negação da luta abolicionista só nesse capítulo tá é é muito interessante é ele ele explica é é isso esse capítulo não vou não vou ler que não fica muito chato mas só isso aqui a Rosa está aqui que é uma militante o pessoal está meio atrasado por causa da chuva mas quando eu vou explicar eu digo digo exatamente a importância que tem esse capítulo a obra desse livro todo é fundamental além desse outro aqui então é essa de forma de forma bem rápida assim a importância que Gorander tem na minha formação na formação do movimento negro ele e o e só ressaltando o pensamento de Gorander continua muito atual e ele é fundamental para esse momento que a gente está vivendo ele traz de volta ideias que a gente abandonou e fundamentalmente a gente perdeu a capacidade da gente de ler debater essas ideias então acho que essa noite aqui é muito importante para a gente o pessoal aqui da expressão o pessoal da editora fundação o pessoal aqui da mesa nesse sentido e Gorander é fundamental só não sei se foi o objetivo bem eu prometo não ser não tomar tanto tempo assim eu só queria já que é o lançamento relançamento do escravismo colonial eu queria ressaltar ainda algumas coisas em relação a esse livro esse livro é alguns o Brasil tem uns três três livros que são fundamentais para a discussão do enfim do caráter da colonização brasileira que tem um como diz o Olípio vai ter uma influência muito grande no desenvolvimento da sociedade brasileira eu acho que um é o Caio Prado Júnior formação histórica do Brasil o Celso Furtado formação econômica por trás tem com enfim bem criticado pelo Jacó que serviu muito como 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 contraponto né que era que era que era a teoria do partidão que é o Nelson Werner que é o e o Jacó que eu acho que trouxe uma coisa nova fundamenta todos esses livros são importantes eu acho principalmente principalmente Caio Prado e o e o Celso Furtado mas o Jacó trouxe uma coisa importante muito importante que é a especificidade do modo de produção do Brasil da sociedade brasileira até então se falava dessa 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 exploração mediante escravos que é como plantation nos Estados Unidos que no sul dos Estados Unidos foi igual e o Jacó sempre lembrou que isso aqui foi uma invenção portuguesa no Brasil na verdade a plantagem que ele falava era uma invenção nossa é uma nossa jabuticaba digamos assim porque agora e por que que ele queria ele queria isso ele queria mostrar essa especificidade porque isso tem desdobramentos muito fortes em todo decorrer da história brasileira cada lei as leis que ele estabelece leis do desenvolvimento do escravismo no Brasil e que é muito interessante que vai mudando historicamente porque no começo era tão barato o escravo era tão barato o negro era tão barato que era era a forma de explorar e que não importava quanto tempo quantos morressem no navio quantos enfim o que ficava o que restava era enfim vai estabelecendo leis de escassez da mão de obra vai estabelecendo até chegar ao fim em que se se estimulava o casamento de negros para aumentar a população para manter a população quando o Brasil já não conseguia mais importar graças à pressão externa mas ele ressaltava muito que o caráter do escravismo no Brasil que isso foi até o último momento até onde pôde explorar tirar do negro sem precisar de outro tipo de força de trabalho que era escravo foi até o último momento assim no interior de São Paulo no interior até onde podiam chegar o que eu quero dizer com isso eu não vou chegar eu acho que essa coisa que o Alípio falou qual era o caráter da revolução todas essas teses eram muito importantes para isso mas eu acho que o Jacote a intenção dele também é uma intenção de explicar o Brasil de explicar de explicar o Brasil nós somos o que somos a exploração do trabalho do Brasil é específica é forte é de uma exploração violenta a violência no Brasil porque todo país escravista é violento os Estados Unidos são um país muito violento o Brasil é um país muito violento e todos esses pequenos países também que foram escravistas são países violentos não sobra é parte da constituição desses países escravistas serem violentos é parte desse país serem racistas que nem nós somos racistas no Brasil é parte de lidar com mulheres lidar com essa essa a economia essa 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 exploração econômica muito forte essa cultura de exclusão muito forte é típica e acho que o Jacó ressaltou isso aqui eu estava lembrando que no último ele sempre teve essa preocupação e não só eu acho que essa coisa com a com o com o com o movimento negro eu acho que o Jacó depois no o Jacó nunca tive uma preocupação ele é como eu ele é descendente de judeus russos e ele teve uma preocupação no mais para o fim da vida eu não acompanhei muito o Jacó no meio no fim da vida dele mas uma parte assim ele teve uma preocupação também com o antissemitismo entender também como que como como era produzida a especificidade disso e a eu estava falando com a Itel ele acho que releu o Mein Kampf do Hitler que era mais uma coisa da formação dele bem isso que eu queria dizer agora sobre o revisionismo que é o outro livro é muito interessante que o Jacó tomou muita porrada principalmente na na no no nascimento no Brasil né na tardio aliás né que agora nós vemos a volta do neoliberalismo né que agora que nós estamos vendo na sua plenitude quando no mundo todo isso aí já está caindo aos pedaços aqui está estabelecendo assim que é uma das razões do golpe no Brasil é o restabelecimento puro do do que nem o Fernando Henrique nem ninguém fez um um neoliberalismo tão puro quanto eles estão querendo fazer agora eu acho que ele pegou isso aqui ele tomou muita porrada na universidade eu fiz ciências sociais ainda peguei na década de 70 foi um deslumbramento uma parte década de 70 um deslumbramento com o livro do Jacó mas também as porradas que o Jacó iria tomar da 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 academia e pegaram quiseram pegar pela margem quer dizer não o Brasil tinha mesmo na época na época colonial tinha os tropeiros tinha os os trabalhadores da tinha os pequenos pecuaristas pequenos camponês o Jacó nunca negou isso aqui queriam tirar do Jacó como o Jacó o Jacó deu a centralidade ao que era central que era o escravismo e nesse foi nesse movimento do revisionismo que ele tomou uma porrada e até tem na na introdução do livro que eu até olhei agora para lembrar se era isso mesmo que tem que o Jacó era meio comparado ao alienista do Machado de Assis como cara que ia colocando etiquetas em todo mundo que não que não concordasse com tudo aquilo que não coubesse no escravismo colonial e finalmente eu quero falar da minha relação pessoal eu acho que ele é um cara de uma importância fundamental no Brasil como lembra a Bela é uma das pessoas mais importantes da cultura brasileira eu quero falar do meu ponto de vista pessoal porque eu não posso porque eu acho que o que eu sou assim o que eu aprendi foi muito graças ao Jacó o Jacó na cadeia quando nós somos presos tem o curso que o Alip falou era um curso de história do Brasil em que ele era muito preocupado em combater a indigência intelectual no Brasil da esquerda ou a esquerda brasileira é indigente ele insistia nisso ficava bravo e tal e queria que a gente estudasse e ele deu um curso que era maravilhoso todo mundo saia das celas das outras celas com a com a com a proteção de alguns bons carcereiros que nós tínhamos que a gente conseguia ir lá assistir os cursos do Jacó quando eu saí da cadeia e voltei para as ciências sociais eu era outra coisa até muito metido porque eu tinha aprendido que o Jacó Gorem tem muita coisa ali e eu podia falar na aula e discutir com as pessoas lá de cima entendeu lá de cima do Jacó Gorem então eu quero dizer isso eu acho eu tive muita sorte porque eu peguei o trio do PCBR que era o Jacó o Apolônio de Carvalho e o Mário Alves nada menos nada menos do que isso e tive com os três juntos e aí o Jacó não concordava muito mas estava ali e era era de uma de uma realidade assim estou aqui com o PCBR ele não na verdade ele tinha muitas dúvidas o Jacó era uma pessoa cética ele não aceitava de barato as coisas nada era barato para ele todas as coisas eram refletidas pensadas e discordadas mas ele tinha uma realidade absurda assim em relação a essas pessoas e bem eu queria também aproveitar para prestar homenagem a Edialina nossa querida Edialina assim que era uma outra pessoa assim fundamental para para a gente na época acho que é isso aí que eu tinha a dizer antes de passar para a Edial queria fazer só uma observação o Jacó uma das coisas que eu aprendi pegando sua carona é que todo revolucionário que não tem alguma dúvida um pouquinho de ceticismo é um bobo alegre bom boa noite queria primeiro agradecer a Perseu Abrama e a expressão popular pelo convite pelo relançamento da obra do meu pai para mim é extremamente importante que essa obra seja perene eu não vou falar do ponto de vista da esquerda da historiografia eu não faço parte dessa área óbvio sou de esquerda porque eu já vejo você eu já nasci numa família de esquerda desde 1922 e 1917 meu avô por parte de mãe tinha sido anarquista foi fundador do Partido Comunista Brasileiro meus tios eram do Partido Comunista por parte de mãe por parte de pai então eu já nasci no embalo vamos dizer assim então não tem como eu não ser de esquerda isso aí não estaria no sangue né mas da parte de historiografia eu não saberia dizer eu sei da importância da obra mas eu não saberia detalhes não é não é minha área não fiz a parte de humanas mas eu acho que dentro da da família dentro do que foi toda a a minha convivência com meu pai com a minha mãe eu acho que eles dois tiveram uma trajetória muito acho que não só de lealdade como muito muito crítica em relação a tudo tanto meu pai quanto minha mãe em relação a ao que tinha sido mesmo na época em que eles eram do Partidão e de Stalin e tudo mais eu acho que eles já tinham talvez uma uma postura um pouco crítica que eu acho que também o meu avô já tinha né mas tinha uma postura que eu acho que vem vem eu acho que no fato de ser da esquerda principalmente daquela época de de serem muito solidários né serem muito generosos e serem muito cultos né eu trago já no nome o retrato de de esquerda meu nome etel em homenagem a etel rosenberg né que foi uma comunista que morreu na cadeira elétrica nos Estados Unidos na época do macartismo né e eu já trago imbuído isso e eu lembro quando eu era pequena que muitos amigos do meu avô que ainda eram vivos perguntavam se eu sabia que o meu nome era por que que o meu nome era etel né isso assim meio questionando que eu tinha que saber isso eu sabia e é uma uma coisa meio importante na época é na minha família por parte de mãe tinha vários nomes minha tia chamava-se socialina pais né tinha Augusta Elize que também foi homenagear a mulher do Henri Berger tinha Olga em homenagem ao Prestes a mulher do Prestes tudo mais né e eu gostaria de ressaltar muito assim eu acho que apesar de todas as dificuldades que a gente teve na vida de uma infância que eu tive no meio de toda a clandestinidade que ele viveu praticamente nasci em 61 então em 64 tinha 3 anos e a partir dali já não não tem muitas referências de o que foi uma coisa estável uma casa estável era viajando pra lá e pra cá clandestina e na verdade eu fui saber que meu pai chamava Jacó Gorender depois que ele foi preso então pra mim o nome dele era Walter e depois que ele foi preso um belo dia minha mãe me parou lá no Bom Retiro que era perto do presídio Tiradentes e meio me explicou olha seu pai chama Jacó Gorender então foi uma identidade nova naquele momento né e eu acho assim acho que o que eles me trouxeram eu acho que independente até do que eles trouxeram pro país e eu acho que eles trouxeram bastante coisa os dois eu acho que da luta deles da luta do meu avô da luta dos meus tios tudo eu acho que foi essa formação de solidariedade de valorização da cultura que é fundamental pra tudo de precisão eu acho que esse rigor crítico ele tem desde eu lembro desde muito pequena fazendo trabalho pra escola e ele tinha comprado uma enciclopédia eu tava copiando a enciclopédia ele deu uma bronca que não era pra copiar né você não vai copiar da enciclopédia você tem que fazer o seu texto né e isso eu trago desde essa época né e eu queria ressaltar também toda a dificuldade que ele teve principalmente pra fazer o escravismo colonial acho que foi o primeiro de que ele fez a despeito de qualquer não existia secretária não existia nada então ele ia na biblioteca Mário de Andrade ele ia atrás dos documentos ele que datilografava ele que corrigia então foi um trabalho se a gente pensar hoje talvez insano considerando tudo que se tem nas faculdades nas universidades né e foi um trabalho realmente eu acredito apesar de não ser da minha área que é extremamente bem feito né eu valorizo muito não só tudo toda a postura dele mas eu valorizo muito esse trabalho dele foi um trabalho que foi ele que fez ele que foi atrás sem todo esse aparato que todos os acadêmicos tem muito fácil né já tinham e hoje então mais ainda né então acho que essa parte eu valorizo bastante né acho que é mais ou menos isso bem a mesa já se pronunciou o Jacó tá legitimado por 4 a 0 aqui não é assim agora que tudo é contado aí seria legal se vocês que estão aí tivessem alguma seria legal que tivessem dúvida não seria legal que fizessem perguntas e se tem alguma dúvida enfim sobre o que foi falado ou que queira fazer um depoimento falar a respeito do assunto também fique à vontade aqui também tem tá tem duas moças que conheceram o Jacó Gorender a dona Cecília Luedman e a dona Bela Sistas e a Rita Cipaí também o por favor seu nome Marli 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 porque aí grava aquelas né bom eu não conheci Jacó Gorender mas vou conhecer eu acho que a parte desse debate vai ser bem interessante e aí eu acho que realmente nesse momento que nós estamos vivendo né e que todas as mazelas desse período de colonialismo e da escravidão então a questão da população negra ela tá sempre presente então vendo que hoje a maioria da juventude negra que são assassinada a maioria das pessoas que estão na periferia que mora distante que vivem uma condição precária é a população negra né então assim uma pergunta ele queria mostrar um pouco o que que era o Brasil né e se nesse tempo também havia outras outros pensamentos ou outras pessoas também com essa mesma reflexão de falar da realidade do povo negro dentro desse contexto dessa formação do Brasil como um país como uma cultura como uma identidade porque pra mim por exemplo eu faço letras e dentro da academia é muito difícil essa temática ela surge agora porque nós estamos ingressando nas universidades a população negra agora que tá tendo acesso e tem trazido esses debates né então assim também como que a gente pode fazer com que isso seja presente dentro dos cursos mesmo né não só de porque tem muito alguns debates mas não é não fazem parte da grade curricular então um pouco isso a gente pega três perguntas e responde em bloco acho que é mais fácil é melhor a ideia ah tá 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 bom boa noite tá certo aqui é meu nome é Fábio e na mesa foi falado creio que foi o Sérgio falou sobre a atenção que o Jacob Gorender deu num período da vida dele no período mais tardio a questão do antissemitismo né e eu gostaria de perguntar pra quem da mesa se sentir à vontade pra tratar dessa questão é em que medida a própria origem familiar dele teve peso na dedicação dele ao tema da escravidão na aproximação ao movimento negro ou se é que teve né ou se houve outros fatores que pesaram nisso que fatores do ponto de vista da trajetória dele da biografia porque se eu não me engano eu vi um um tempo atrás na entrevista que ele deu no Roda Viva e foi feita essa pergunta pra ele na época e ele disse que não que se referindo a juventude dele em Salvador estava falando como que tinha sido ser filho de uma família migrante e como ele não tinha sentido passado por preconceito né mas enfim queria se vocês puderem comentar agradeço aproveitando né que a questão da do negro e aí vem um amarelo falar as cores mas é que me veio uma lembrança eu trabalhei na secretaria de cultura nos 90 anos da abolição e aí quem me convidou foi um japonês também o Júlio Arben um arquiteto que tinha um projeto chamado museu de rua e eram esses painéis enormes sobre os 90 anos da abolição e o Júlio me pediu pra eu filmar a comunidade negra na época nós estamos falando em 78 Flavinho 88 nos 100 anos em 78 eu saio pra filmar a comunidade negra e fiquei assim bom primeiro que eu era recebido assim o que um japonês vem fazer aqui entendeu então foi muito complicado mesmo em 78 entrar com uma câmera de VHS filmando a comunidade negra e aí aí que vem uma coisa assim que eu acho muito doida que não sei se vocês lembram a comunidade negra se reunia no Vale do Anhangabaú toda sexta-feira uma quantidade enorme de negros que se reuniam a partir das 5 6 horas da tarde pra ir pra balada ou depois disso enfim aquilo foi eu não sei onde é que foram essas imagens mas foi uma das coisas mais fortes que eu vi do movimento negro movimento negro que eu conheci também um pouco na Europa um pouco na França e tal mas aquelas sextas-feiras de 77 78 era uma coisa muito forte e aí eu fico pensando daquele movimento pra um movimento hoje do hip hop né e não sei como é que seria pro Gorender que viu aquelas concentrações todas toda sexta-feira da comunidade negra e o movimento hoje do movimento negro o hip hop do movimento negro eu vou só falar um pouquinho englobando as três falas né depois quem quiser mais comentar eu acho que a parte dele em relação a todo o movimento negro foi da própria história da luta dos explorados né então acho que esse foi o grande centro de de elaboração de da da historiografia né do período do escravismo né então a partir daí que foi centrado né nessa fase é é interessante porque assim ele era filho de judeus e ucranianos e minha mãe era meu avô por parte de mãe que foi um dos fundadores do partido comunista era filho de uma ex escrava com um português né então eu tenho todos os os sangues vamos dizer assim né e em relação ao antissemitismo também é bastante interessante ele já tinha eu consegui descobrir alguns prefácios que ele fez de algumas obras sobre antissemitismo sobre história do judaísmo brasileiro alguma coisa assim e ele coloca uma e eu acho que ele talvez depois ele quisesse escrever mais sobre isso porque ultimamente ele tinha comprado bastante livros nessa linha que é a direita era bastante antissemita e a esquerda também né então isso era uma era uma vivência também que existia né ele nasceu morou em salvador até acho que até os vinte e poucos anos quando ele foi para a guerra depois quando ele voltou acho que ele já foi morar no rio e eu acho que o grande x dele partir para essa descrição toda foi pela própria direção da esquerda mesmo de em relação aos explorados né não sei se Sérgio e o Alívio querem falar a sua pergunta de outros estudos o que tem que assim de grandes estudos sobre sobre o Brasil assim um fundamental é do Gilberto Freire que é um que é um sociólogo bastante importante para o Brasil mas ele tinha uma visão de que a mescla que a mistura no Brasil favoreceu essa a falta de ter a mulata tal que na verdade um um branqueamento assim da dos negros no Brasil favorecia um tinha algo de diferente de bomba na sociedade brasileira então nesse sentido tem as teorias sobre o branqueamento do Brasil sobre as vantagens desse tipo de mistura que na verdade aconteceu por violência os mulatos boa parte de violência contra a mulher escrava se dava para o senhor muitos muitos mulatos nasceram a partir dessa violência mas eu acho que na historiografia assim o grande autor é o Gilberto Freire isso é isso que você queria saber eu respondi não só as referências que eu acho principais Marli né tá pra pra essa geração inclusive nós estamos tendo um bom eu estudei na PUC vocês tiverem uma ideia quando a gente fez um censo lá na época sobre se entender a importância das cotas do ProUni etc eu no universo de 15 mil alunos nós éramos aqueles que se autodeclaravam negros numa pesquisa que foi feita eram cerca de 200 no universo de 15 a medicina não tinha ninguém que era integral a psicologia que era integral não tinha ninguém a fonoideologia que era integral tinha uma menina na psicologia tinha uma a medicina que é em Sorocaba na época não tinha ninguém assim pra vocês terem uma ideia então hoje a gente tem um boom muito grande de gente nas universidades nunca na história desse país a gente viu tanto negros e negras estudando isso é fato não é só assim não pode ter que estar comprovado e tem muita gente produzindo tese quando a gente é entrevistado sobre quais são as referências de tese pra essa turma que está na universidade além do Gilberto Freire até pra gente fazer um contraponto pra gente ser contra a gente tem que ler Gilberto Freire mas eu colocaria mais quatro que são básicos pra gente eu citei mas Clóvis Moura é um negro Gorender eu acho fundamental e Anne e Florestan depois você tem uma outra geração que sai da USP da Unicamp principalmente alguns vale a pena ler outros não mas eu lembro o Iane nessas horas o Iane ele dava alguns cursos de formação pra gente às vezes você chegava com um livro pra ele ele era textual ele pegava o livro e jogava no lixo não perca tempo com isso não deixar você pegar o livro não então eu só colocaria esses quatro como principais referências aí o nosso japonês ali tem um filme um documentário do Gabriel Priori Neto não sei se você já viu que chama Da Senzala ao Sol que retrata esse período que você está falando além da concentração dos negros aqui no Yangabaú e ali no antigo MAP principalmente ali no Viaduto do Chá que era ali é ali teatro municipal a concentração é ali isso ali se reuniam pra ir pros bailes mas era um lugar de concentração da juventude negra da época e dali saíram as principais equipes de baile de São Paulo Chic Show Zimbabue e um monte delas que estão espalhados e a geração hip hop bebeu na 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 tudo que o hip hop aprendeu aprendeu com essa turma tá eles reconhecem isso são essas equipes de baile que deram origem ao hip hop logo mais na sequência mas vale a pena você acha isso aí tranquilo o Gabriel Priori Neto o negro da senzala o sul é um dos melhores documentários que a gente tem da época tá há muito tempo que a gente queria fazer essa homenagem pro Gorenda com a presença da Etel também e por conta de que essa obra o conjunto da obra mas principalmente o escravismo reabilitado aliás a escravidão reabilitada na verdade é uma discussão que a gente está retomando hoje né você vê aquela grife da burguesia que fez uma roupa para as mulheres com o tema da escravidão realmente o que a Marli veio trazer aqui e também o que o Flávio tá dizendo é que de verdade a gente tá retomando toda a coisa do racismo porque como disse Etel o tema central da obra do Gorenda é a questão da centralidade sujeito histórico da transformação e que tem uma vanguarda no movimento negro e não era à toa que Clóvis Moura que então Otaviana e Florestan Fernandes estavam ali formando o Gorenda fazendo a formação do movimento negro que é a maioria da população mais explorada né que teria que estar organizada para fazer essa luta esse combate essa era a questão principal então quando dizia tem um livro enorme que ele estudou e tal e provou tinha lá toda a teoria do marxismo baseado no capital mas o principal era trocar em miúdos e dizer olá gente tá vendo o sujeito principal é o escravo tá certo que não era visto dentro da visão do marxismo ortodoxo como possível porque tinha que ser um operário no capitalismo desenvolvido mas não era e que ele foi o agente mesmo do processo da abolição e que a burguesia lá na frente tirou e por isso ele diz fez a revolução burguesa né então assim a revolução já foi feita só que por conta dessa luta de classe a burguesia vai tomar então na mão e vai colocar exatamente essa maioria que foi explorada e que estava num processo vamos dizer assim quase revolucionário né por meio da abolição colocar essa maioria de castigo então o primeiro castigo foi trazer a mão de obra branca porque tudo que o escravo poderia fazer também o branco fazia podia trabalhar na indústria não havia nenhuma restrição então ele foi derrubando né junto com outros autores né Clóvis Moura e tal então acho que a importância quando hoje nós estamos aqui reunidos é justamente para que como disse o Flávio vamos trazer um debate das ideias vamos de novo restituir a necessidade de debate para a composição de um programa para identidade da esquerda e aqui é colocada a importância do movimento negro de novo se reorganizar e trazer dentro do campo da esquerda marxista também né de uma contribuição maior então é por isso que estamos aqui né falando desses títulos né não à toa porque a gente não traria para qualquer título ou qualquer coisa né então é isso última vez que eu vou falar porque eu estou falando muito mas só para só para reforçar serve para Marli e serve também para os demais aí é a esquerda marxista brasileira tem uma leitura totalmente equivocada da realidade brasileira é só do ponto de vista da questão do trabalho a própria centrais sindicais os sindicatos eles foram organizados com a leitura da chegada do trabalho no Brasil a partir da imigração tá não se valoriza esse período do trabalho escravo do trabalho escravizado e pela o movimento negro se organiza questionando essa leitura da esquerda brasileira tá é todo isso então a gente como esses títulos estão sendo publicados quando eu citei os quatro os cinco principais desses cinco só o Clóvis Moura é negro os demais são todos brancos mas a importância desses títulos além de gerar uma autoestima muito grande para nós militantes o branco falando a mesma coisa que o negro dá uma importância maior do que está sendo dito isso é real a gente não pode dizer então esses autores como Gorender Florestan e Anny principalmente eles reforçaram muito aquele discurso de questionamento que a gente tinha sobre uma leitura equivocada da esquerda brasileira sobre o Brasil tem uma importância vocês não tem ideia de quando um livro desse cai na mão de alguém que é do movimento negro é alguém falando aquilo mesmo que você está dizendo há anos nós acabamos a gente fez também uma publicação recente na Fundação Pessoa Abramo graças à contribuição do Rogério principalmente assim de um facsímile que foi publicado na década de 70 é de 77 79 de uma publicação que tinha dentro do jornal Versos era um espaço que se tinha onde a juventude negra da época falava sobre o movimento negro então aquilo foi uma abertura fantástica porque o jornal Versos fez na época ainda deve ter alguns exemplares quem quiser procura a Fundação Pessoa Abramo a gente reeditou dois anos de quatro páginas que eram publicadas mensalmente nessa revista e quando aparece Florestan falando reforçando essa meninada o que estava sendo escrito aparece o Iane reforçando o que estava sendo dito aí que começa a surgir a nova safra de escritores também do movimento negro aí vem Lélia Gonzalez e um monte deles que não dá para citar aí sim o negro escrevendo sobre ele mesmo mas eles foram fundamentais para a gente poder até alavancar e questionar essa leitura equivocada que a esquerda marxista brasileira tinha do Brasil só isso só para reforçar o importante tudo isso e obrigado expressão obrigado editora de estar reativando principalmente para essa molecada que está chegando agora é importante ocupar a escola é importante fazer um monte de coisa mas a cabeça continua esse pensamento e as ideias precisam ser fundamentais senão vai criando esses absurdos que a gente está criando aí holiday e companhia aí que depois vai dar merda mais na frente alguém ainda quer se manifestar seu nome Pedro por favor Pedro boa noite queria falar um pouco da minha relação com o Jacob Gorender sem jamais tê-lo conhecido pessoalmente em 2007 eu defendi o meu doutorado na PUC e como a principal referência na minha pesquisa foi o Jacob Gorender eu tomei a iniciativa de ligar para ele e convidá-lo para participar da minha banca de doutorado e conversamos por telefone enfim fiz o convite para ele participar da minha banca ele perguntou do que se tratava enfim e disse que já estava muito debilitado naquele momento já não participava mais de bancas enfim agradeceu demais o convite e também ele não tinha a menor ideia de quem eu era e ele se interessou pela minha pesquisa a gente ficou conversando bastante um tempão uma hora no telefone enfim então foi uma pessoa muito disponível assim para me passar algumas dicas e tal e a minha relação com ele sem jamais tê-lo conhecido pessoalmente continuou também na sala de aula utilizando os livros do Jacob Gorender eu gostaria de falar que ele é de todos os historiadores brasileiros sem dúvida o mais original de todos eu acho que as obras dele não se encaixam em nenhum outro esquema seja aquele marxismo apriorítico esquemático que foi tentar transplantar mecanicamente um esquema para interpretar uma realidade como brasileira então ele foi original nesse aspecto de apontar justamente as particularidades da nossa formação social buscar entender a gênese do nosso processo de desenvolvimento do capitalismo e também na obra escravismo colonial uma coisa que chama muito a atenção é que ele procura justamente colocar o negro na centralidade do nosso processo de desenvolvimento então ele refuta algumas teses como a do Caio Prado Jr porque centra essa análise do desenvolvimento do capitalismo do Brasil na esfera da circulação e o Gorender como bom marxista coloca a ênfase justamente na esfera da produção material então isso é muito importante é uma disciplina que eu dou lá no curso de história lá na PUC sobre o Brasil colonial e passo a metade do semestre analisando essa obra do Gorender que é riquíssima porque também tem uma parte metodológica ali que é muito interessante em que ele resgata as principais obras do Marx do Engels e do Lenin então quem estuda o Brasil colonial na perspectiva do Gorender também tem uma forte formação teórica nesse processo ele critica todo mundo então não poupa ninguém nessa obra e também no combate nas trevas principalmente quando eu trabalho com o combate nas trevas e passo para os alunos esse livro olha para a próxima aula leiam esse texto aí na semana seguinte os alunos já me procuram o professor nossa mas ele ele deve ter comprado briga com todo mundo porque não perdoa ninguém a análise que ele faz descendo o cacete realmente no no Luiz Carlos Prestes entre outros então faz um acerto de contas que é é muito interessante eu sou um admirador do Gorender essa minha tese inclusive foi publicada aqui pela expressão popular o capitalismo independente de relações de poder no Brasil então tem muito do Jacob Gorender na minha pesquisa e só para terminar alguns meses atrás fui aplicar uma prova para os alunos de história e o tema era justamente o livro o escravismo colonial do Gorender meus alunos estavam apreensivos achando que eu sei muito rigoroso na aplicação e no dia que eu entrei na sala de aula o quadro negro assim estava todo rabiscado ali pelos alunos Marx, Lenin Engels e Gorender com um monte de coraçãozinho eu entrei vi o quadro negro ali Gorender e um monte de coraçãozinho e já comecei a cair na gargalhada porque os alunos estavam querendo justamente fazer uma média com o professor você gosta do Gorender então a gente vai também colocar um coraçãozinho ali para ver se você pega a leve com a gente na prova então é isso tem algumas outras histórias para contar da minha relação com o Gorender sem jamais ter o conhecido pessoalmente mas é isso quero parabenizar o pessoal da Fundação Professor Abramo da expressão cultural pela iniciativa de resgatar publicar novamente essa obra que é muito importante para a gente entender a nossa formação social principalmente no momento como esse que a gente está passando depois de um golpe parlamentar que aconteceu e se o Gorender estivesse aqui certamente ele teria criticado o golpe mas também não pouparia o governo que foi derrubado pela sua política de alianças com os setores da burguesia brasileira então é isso bom você quer falar bom eu sou militante do movimento negro e portanto tudo que você fala com relação à escravidão tem a ver com o nosso momento contemporâneo eu confesso que eu não eu conheço apenas alguns ah eu sou Rosa Anacleto sou da um negro confesso que eu li alguns poucos textos e vim aqui justamente por conta disso eu estou estudando um pouco sobre escravismo até para eu poder ver como que eu a minha indignação ela constrói alguma coisa positiva com relação a todo esse processo que está aí porque eu acho que o avanço que nós tivemos nesses últimos 13 anos e a gente vê tudo indo por água abaixo por conta que a gente sabe que o que está por trás de tudo isso é fazer com que essa classe que é 54% não se estabeleça enquanto a gente diz direito a gente sabe o que está por trás de tudo isso então a compreensão do que significa esse país escravagista que nunca nunca aceitou digamos o negro o negro para eles sempre foi alguém que tem que ser exterminado ele tentou de várias formas embranquecimento enfim deixou-nos numa situação de não ter acesso a nada e mesmo assim a gente sobreviveu e aí estudar sobre o Brasil e o que ele escreveu assim como o Clóvis Moura faz com que a gente tire da nossa indignação alguma coisa algum fomento para a gente continuar militando do movimento negro é isso bom agora partirei sem consulta nenhum as bases para o encerramento desta fase do lançamento agora temos aí o livro e temos também um pequeno coquetel digamos assim coquetel de trabalhadores sim não coquetel é qualquer coisa é misturar o que você quiser entendeu na Bahia tem tinha um que eu gostava muito que era de uma boate chamada Anjo Azul que era o centro onde se concentravam os existencialistas baianos dos anos 50 60 que chamava xixi de anjo entendeu só para terminar o Alipo é um bom discípulo do gorendo também fala mal de todo mundo tudo o Alipo é um bom tudo o Alipo é um bom tudo o Alipo é um bom 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 que o Alipo é um bom